As imagens mostram os militares perseguindo os dois adolescentes que haviam acabado de bater um carro roubado. Os jovens invadem uma casa e a PM entra atrás. E essa mulher que pediu para não aparecer, viu os ladrões e conta que avisou a polícia que havia mais gente dentro de casa. Os caras entrou pela porta da minha cozinha, subiu lá pra cima e nós descemos a escada. Quando nós chegamos aqui na esquina, nós demos de cara com as polícias já armadas, com a arma na nossa cara já. Eu já levantei os braços e falei para, 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 nós moramos aqui, nós moramos aqui. Eu falei, meu marido está lá no banheiro tomando banho e tem dois bandidos lá, vai lá, socorra o meu marido, ajuda ele. Pouco depois, os tiros foram disparados. Depois que eu dei mais um passo nessa esquina lá, eu escutei o tiro. Aí na hora que eu ia voltar, ele me segurou, não, não volta, não vem, não, não vem, não, volta, volta. Aí já deu o segundo tiro. O morador foi atingido quando tentava pular das janelas do segundo andar de casa para fugir dos ladrões. Segundo a polícia, na mesma hora, um menor armado disparou contra um militar que estava no chão e que reagiu. Ronaldo foi ferido no pescoço e acabou morrendo. Não chamaram socorro, tiraram o meu padrasto de lá. Eu imagino que nessa confusão, correu para se defender, para se esconder e a polícia matou ele. Eu tenho certeza que foi a polícia que atirou nele. Ronaldo Rodrigues era porteiro e não tinha passagem pela polícia. A família está revoltada. Acho que fizeram uma ação mal planejada, porque no momento que eles entraram no corredor da minha casa, eu avisei que ele estava dentro do banheiro e tinha duas pessoas. Eles viram que entraram dois ladrões. O sargento do 18º batalhão que atirou foi detido. Ele está na PM há 10 anos e, segundo a corporação, não respondia a nenhum processo interno ou criminal. Para a PM, faltou percepção ao militar. No ingresso, ou seja, na incursão na casa, houve, infelizmente, uma falta de percepção do policial na presença do dono da casa. Esse adolescente, quase em cima do telhado, efetuou um disparo contra o policial que, simultaneamente, se defendeu. Então, foi uma fatalidade em atingir essa vítima, o morador da casa. Os dois menores foram apreendidos. Segundo a PM, eles já são conhecidos pela prática de estupros, envolvimento em homicídios e roubos. E na noite do crime, além de roubar um veículo, tinham atropelado uma pessoa. Pedir justiça, justiça, porque vai ser mais um crime que vai ficar impondo.